Fala galera, beleza? Eu sou o Conrado aqui do canal da Gamesunews e hoje vamos falar sobre Final Fantasy XV, então confiram o save game de hoje. De acordo com novas informações ali sobre a demo que já está disponível para quem comprou o Final Fantasy Type-0 HD Remastered, poderemos explorar o jogo ali na parte, na região de Dusky, que é repleta de florestas, tem rios, tem estradas, montanhas, cavernas, várias coisas bem legais. Pelo menos eu que sou um fã da série, eu gostei bastante. Também foi revelado que poderemos subir de level, mas você tem que ir para os acampamentos, os famosos Rests, para poder concluir ali níveis, talvez pegar habilidades, não se sabe bem ao certo. Outra coisa que foi revelada pela Famitsu é que poderemos enfrentar o monstro Behemoth e derrotá-lo, mas não sabemos até onde vai todos os monstros. Pelo menos este chefe, que é praticamente um chefe, você vai poder enfrentar. Uma coisa é certa, Final Fantasy XV está realmente muito bonito e com a volta ali do open world, o mapa aberto, está agradando muito aos Sans. Eu pelo menos espero testar logo este grande jogo de RPG e tenho esperança que seja um bom Final Fantasy, pelo menos está faltando um Final Fantasy que mexa com você. Eu sou um fã da série, joguei o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, joguei o 13, não cheguei a zerar o 12, mas eu gosto muito da franquia e tenho muita fé que vai ser um grande RPG. E você, você gosta dessa série? Deixe aí nos comentários, diga o que você está achando também dos meus vídeos aí de Save Game, eu espero que estejam gostando. Eu estou aguardando bastante Final Fantasy XV e espero que vocês gostem dessa matéria. Também foi revelado pela Square Enix que o jogo está em 60% de produção, provavelmente ele deve ser lançado ou final do ano ou em 2016. Vamos aguardar aí mais informações, ver qual será a data de lançamento, tivemos também vários trailers de gameplay da demo, vocês podem conferir aí embaixo nos links e também lá na nossa página do Facebook. Então espero que tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo aqui da Games on News.